As crianças não ficaram de fora, também vieram ao encontro do grande músico Nelinho de Deus. O que é que viesse fazer? Vim comprar o disco do Nelinho de Deus. Viesse comprar o disco do Nelinho de Deus por quê? Porque ele conta para Deus. Uou, ouviram? Por isso lá em casa você não hesita o teu coração, venha mesmo aqui buscar aquilo que é a grande bênção do nosso Nelinho de Deus. Boa tarde. Boa tarde. O que é que viesse fazer? Vim visitar Moro Mar porque Jesus é bondoso para ele. Porque Jesus é bondoso? Para ele. Lá em casa eu sei que você ouviu perfeitamente. Jesus é bondoso. São palavras que saíram de crianças. Não é proporcionar uma música boa, é a missão de quem louva para Deus. Por isso, não hesite. Busca sempre Deus enquanto é sede.